Fim de semana começou Num beijo molhado ninguém se conhece No momento é só prazer Depois de um adeus quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que desperta a paixão no meu peito E acelera o meu coração Então não tem jeito, desculpa pra nós A melhor solução Num beijo molhado ninguém se conhece No momento é só prazer Depois de um adeus quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Aí que desperta a paixão no meu peito E acelera o meu coração Então não tem jeito, desculpa pra nós A melhor solução Baixa essa guarda Baixa essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, não encontrei Mas todo amor tem seu lugar, mas todo amor tem seu lugar, achei o meu Só quero me entregar Baixa essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, 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 não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei o meu Só quero me entregar Um beijo molhado ninguém se conhece No momento é só prazer Depois de um adeus quando o dia amanhece Eu começo a sofrer Baixa essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, 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 procurei Não encontrei Mas todo amor tem seu lugar, achei o meu Só quero me entregar Baixa essa guarda e curta a distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, procurei, não encontrei, mas todo amor tem seu lugar, achei o meu Só quero me entregar, baixa essa guarda Baixa essa guarda e escuta a distância que existe entre eu e você Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu pra viver Procurei, não encontrei, mas todo amor em seu lugar achei Eu só quero me entregar Procurei